Olá galera, tudo bem? Eu sou a Petiana Camila Carvalho e hoje vim falar para vocês acerca dos efeitos do exercício físico sobre os níveis plasmáticos de BDNF e sintomas depressivos em idosos da comunidade. Vamos começar entendendo um pouco sobre o BDNF. BDNF significa Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro. Ela é da família das neurotrofinas e desempenha importante papel na neurogênese, proteção contra a morte neuronal e tem influência positiva na plasticidade cerebral, melhora do aprendizado e também na memória. O BDNF é encontrado de forma abundante no hipocampo e córtex cerebral, mas também podem ser detectadas concentrações significativas no sangue periférico. Níveis alterados de BDNF são observados em indivíduos com doenças neurológicas e psiquiátricas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer e depressão. A depressão é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns em idosos e é responsável pela perda da autonomia e agravamento de quadros patológicos pré-existentes nessa população. Sabe-se hoje que a prática regular de atividade física promove adaptações neurobiológicas com efeitos benéficos sobre depressão, função cognitiva e memória. Os mecanismos pressupostos a esses resultados não são claros, mas o BDNF parece estar envolvido nesse processo, uma vez que o exercício físico pode influenciar a produção dessa neurotrofina. Com base em todas essas informações, o estudo teve como objetivo investigar o efeito de dois programas de exercício físicos, o fortalecimento muscular e treinamento aeróbico sobre os níveis plasmáticos de BDNF e sintomas depressivos em idosas da comunidade. Para isto, foram incluídas no estudo mulheres com 65 anos ou mais, moradoras da comunidade e sedentárias. Para medir os níveis plasmáticos de BDNF, foram coletados 5 ml de sangue da veiunar das participantes, em repouso e após o programa de treinamento. A análise das concentrações plasmáticas foi realizada pelo método do ELISA. Já os sintomas depressivos foram rastreados pela Escala de Depressão Geriátrica, GDS, versão traduzida e adaptada para a população brasileira, com 15 itens, tanto no baseline quanto após o programa de exercícios físicos. A intervenção apresentou duração de 10 semanas, totalizando 30 sessões que eram realizadas 3 vezes por semana sob supervisão direta de fisioterapeutas. Após a coleta de dados, foi realizada a análise estatística e se definiu os resultados deste estudo. Foi observada a diferença significativa antes e após treinamento nos escolas da GDS para ambos os grupos, demonstrando efeitos benéficos de distintas modalidades de exercício físico sobre os sintomas depressivos em idosos da comunidade. Porém, não foi verificada a diferença significativa entre os grupos de força e aeróbico após treinamento, indicando comparabilidade dos efeitos dos protocolos de exercício sobre os sintomas depressivos. Em relação à resposta dos níveis plasmáticos de BDNF, foi observada uma diferença significativa nos níveis de BDNF antes e após treinamento para o grupo que realizou o treinamento de força muscular. Contudo, não houve diferença nas dosagens de BDNF após o treinamento aeróbico. Interessante, né? Pessoal, por hoje é só. O artigo estará disponível na íntegra aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E para saber todas as novidades do Pet Físio, curta a nossa página lá no Facebook. Obrigada e até a próxima. Beijos! Tchau! 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 Tchau!